Música Ele é formado em administração pela UFSM e durante a sua faculdade abraçou diversas oportunidades e chegou a presidir a Objetiva Júnior. Hoje você conhece aqui no Volver o Ismael Prank. Olá Ismael, tudo bem? Olá, tudo bom. Nos conta como foi a sua graduação na universidade. Bom, a graduação na universidade eu escolhi fazer administração quando eu estava mais ou menos no início do terceiro ano do ensino médio. Antes disso eu tinha algumas outras opções. Meu pai queria que eu fosse militar, eu pensei em fazer relações públicas, enfim. No terceiro semestre eu acabei me decidindo. Eu li os materiais, na época não tinha, não estava tendo aqui na universidade a Feira das Profissões mais. E aí eu li os materiais que os meus irmãos tinham participado quando eles estavam no ensino médio. E aí comecei a escolher os cursos. Aí eu primeiro escolhi o centro, que seria o Centro de Ciências Sociais e Humanas. Vou querer trabalhar, quero trabalhar com gente, quero trabalhar com pessoas. E aí depois eu fui acabando escolhendo o curso de administração. Eu entrei no curso de administração em 2009, no diurno, né? O diurno são quatro anos. E aí me formei no ano de 2012. Dentro desse processo teve muita coisa que aconteceu aí nesse período. Conta pra gente então sobre as oportunidades que você teve na sua graduação, sobre os trabalhos que você desenvolveu. Bom, eu entrei no curso, como eu comentei, em 2009, né? E aí o ano de 2009 pra mim foi um ano um pouquinho diferente de todos os demais, né? Eu fiquei relativamente parado no primeiro ano do curso, frequentando a sala de aula, indo nas cadeiras, mas sem fazer nenhuma outra atividade, né? Algumas outras coisas, alguma atividade social que eu acabei participando, como a gincana social do Eldia, que agora não está tendo mais, participei dentro da minha turma. Desafio Sebrae, que é uma atividade que incentivam bastante os acadêmicos do curso de administração a participar. Mas foi a partir de 2010 mesmo que eu comecei a me envolver e ocupar realmente o meu tempo, e manhãs, tardes, noites e madrugadas. E no ano de 2010 eu entrei no Objetivo Júnior. O Objetivo Júnior é a empresa júnior do curso de administração aqui da UFSM. No final do ano de 2011, teve o processo eleitoral da empresa de novo e eu me criei já ter presidente do Objetivo. E aí fui eleito presidente do Objetivo e em 2012 agora foi todo ano que tinha toda a empresa como responsabilidade, junto com o Fernando, que foi o vice-presidente, que trabalhou comigo no mundo de todo ano. Estar aqui hoje nesse ambiente, o que significa para você? Conta para a gente. A gente está aqui no Centro de Ciências Sociais e Humanas, relembro, assim, voltar para cá. Eu vim aqui algumas vezes, assim, sempre que a gente vem para cá, a gente lembra todo o período, toda a história que a gente passou, vários dias que a gente ficou aqui na biblioteca. E isso até relembra, assim, todo esse processo e tem realmente muitas lembranças positivas de todo o período que eu fiquei aqui. Sou um egresso da universidade que tem sortudo, eu diria, né? Eu continuo em Santa Maria. Então, eu tenho esse vínculo com a universidade sempre que eu posso, tenho alguma questão para fazer. Hoje eu sou conselheiro do Objetivo Júnior também, eu atuo, ajudo eles, eles sempre elegem todo ano um grupo de conselheiros para contribuir com a gestão, para pedir opinião quando necessário, enfim. Então, uma e outra vez eu acabei indo lá para a sede do Objetivo Júnior também, para dar alguma ajuda em algum sentido, mas esse contato a gente tenta manter, né? Durante a formatura você foi homenageado, né? Conta como foi essa ação que você sentiu. Ah, foi bem positivo, assim, a gente sabia, né? A gente participa dos cursos, da formatura dos outros semestres, né? A gente sabe que ali, não sei se todos os cursos, assim, eu sei que no curso de administração são três, são três prêmios que eles entregam, né? Então, e a gente sabe também que eles levam muito em consideração o desempenho acadêmico pelas notas, na sala de aula. Então, às vezes a gente acaba até comentando algum momento antes, assim, ah, mas quer que quais vão ser os três, né? Aí, top cinco ali eu sabia que eu estava, mais ou menos. Mas, realmente, foi um dos momentos mais marcantes, assim, de todo o período da faculdade, né? E foi um reconhecimento que mostra também que não houve só dedicação lá na empresa Júnior do curso, né? Mas também dentro da sala de aula. E essas duas questões estão muito bem relacionadas, né? Hoje eu atuo com consultoria nas empresas que a RISAT atende, contribuindo na parte de melhoria da gestão, de marketing, de criação de indicadores de desempenho, de, enfim, tudo aquilo que é relativo à melhoria dos resultados da empresa. Então, a gente tenta sempre estar contribuindo o nosso foco, né? Essas empresas nos pagam para a gente estar podendo ajudar eles a trazer mais resultado. Então, esse é o, resumindo, esse é o trabalho que eu estou fazendo atualmente. Para finalizar a nossa entrevista, então, que mensagem você gostaria de deixar para os egressos, para os que estudam no FSM, sobre a tua história de vida? Bom, é... Sobre a minha história de vida, eu não sei se eu sou... Se tem algo, assim, para... Se sou um exemplo, assim, para a história de vida, né? Mas, eu acho que eu gostaria de deixar uma última mensagem, que é a professora Flávia. A professora nos falou, que ela foi a nossa... Para mim, foi a nossa turma, e ela falou essa mensagem lá no dia da nossa formatura, né? Para os egressos, eu gostaria de comentar que... Não se esqueçam, assim como ela comentou, que vocês se formaram dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Não percam esse vínculo, não se esqueçam disso, não se esqueçam de referenciar, né? Que foi essa universidade que formou vocês. E que ela é uma universidade pública, que a gente não pagou para estudar nela. E isso também faz com que a gente tenha uma obrigação posterior com a comunidade, né? Que pagou a nossa formação dentro da Universidade Federal de Santa Maria. E com essa linha de raciocínio, que a gente tem que estar atuando agora no mercado, né? De estar contribuindo e trabalhando também para o desenvolvimento da comunidade. Sempre que possível, fazendo atividades de cunho social também, que não seja única e exclusivamente para o teu ganho próprio, né? Eu acho que essa é a minha principal mensagem que eu queria passar para os egressos. Já para os alunos, né? Aproveitem, assim. Tirem o máximo que a universidade pode proporcionar para vocês. A universidade, acredito que em todos os cursos acontece isso, sim como tem na administração, de abrir muitas portas, de ter muitos caminhos para ser escolhido. Muitas vezes a gente fica assim, ah, para qual lado ir? Mas não fiquem parados. Muitas vezes. 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 Legenda Adriana Zanotto